Vai dançar, vai dançar, vai dançar Foi numa festa de casa que eu vi essa cena dela Uma novia famosa escapou pela canção Bote logo em sua cela, bote o cavalo na pique Segure no rabo dela, segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela, porque eu não posso perder Minha nuvem amarela, segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela, porque eu não posso perder Minha nuvem amarela O locutor já dizia que ela faz o seu gelo Quando a multidão aprova um balão do blog Quando passa pra morrer Bonita com a gazela, macharada grita Deixe que eu segure ela, segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela, porque eu não posso perder Minha nuvem amarela Segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela, porque eu não posso perder Minha nuvem amarela Quando o forró começou Fui dançar com Isabela Uma morena mais unida Do que a três de novembro Segure no rabo dela Segure no rabo dela Segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela, porque eu não posso perder Minha nuvem amarela Segure no rabo dela Festa com ela Acordei só de manhã Não é só o placar Segure no rabo dela Segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela, porque eu não posso perder Minha nuvem amarela Segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela, porque eu não posso perder Minha nuvem amarela Passa a mão no rabo dela, porque eu não posso perder E de vez em quando acontece de um conjunto tabacão O fantango vira igual, vem da índia da redenção O ouvido do gaipeiro, de atente de galpão Que cochicha desse jeito Tão pedindo o banderão Tão pedindo o banderão Tão pedindo o banderão O gaipeiro se cruzado, capricha a animação E fios 10, entra na gaipe do mindinha Tão pedindo o banderão Tão pedindo o banderão O gaipeiro se cruzado, capricha a animação E fios 10, entra na gaipe do mindinha Pé o dedão Vovó, vai dançar E a galera dança E de vez em quando acontece de um conjunto tabacão O fantango vira igual, vem da índia da redenção O ouvido do gaipeiro, de atente de galpão Que cochicha desse jeito Tão pedindo o banderão Tão pedindo o banderão Tão pedindo o banderão O gaipeiro se cruzado, capricha a animação E fios 10, entra na gaipe do mindinha Pé o dedão Mas tão pedindo o banderão Pedindo o banderão O gaipeiro se cruzado, capricha a animação E fios 10, entra na gaipe do mindinha Pé o dedão Se o velho forró, vai dançar Se o velho forró, vai dançar O impulso de emoção Vem alguém correndo e grita Tão pedindo o banderão Tão pedindo o banderão Tão pedindo o banderão O gaipeiro se cruzado, capricha a animação E fios 10, entra na gaipe do mindinha Pé o dedão Tão pedindo o banderão Tão pedindo o banderão O gaipeiro se cruzado, capricha a animação E fios 10, entra na gaipe do mindinha Tão pedindo o banderão Outro Tô almojada